Olá meus amigos tudo bem com vocês? Vocês escolheram lá no meu Instagram e com 57% dos meus votos quem ganhou foi o Velmarani isso mesmo ele é muito lindo vocês já querem conhecer então bora para o vídeo mas antes se inscrevam compartilhem e dê aquele joinha que ajuda muito o nosso canal crescer agora sim vamos conhecer esse lindão nascido na Alemanha o Velmarani ele é considerado o gundog vocês sabem o que é isso são cães que ajudam caçadores de arma de fogo infelizmente é muito triste essa prática mas existe até hoje eles apontam aonde a caça caiu o que é muito triste o seu nome é por causa do desportista o desportista são pessoas que calçam por hobby isso mesmo que é muito triste o nome dele era Carlos Augusto Granduc Sachs Velmeran Enzinesh acho que é isso que nome cumprido eu hein eles são descendentes cães de uma raça chamada branco-alemão de pelo curto ele é considerado um cão de grande porte podendo chegar a 67 cm e a 40 kg eles vão pertencer ao grupo 7 que são cães de parar ou apontadores é esse nome mesmo é bem diferente suas cores podem ser apenas 3 o cinza rato cinza prata e o prata e o seu preço varia de 500 a 2 mil e 700 reais falando um pouco sobre a sua personalidade eles são cachorros bem ativos que necessita de muita caminhada eles são ótimos parceiros de pessoas que curtem uma boa trilha em contato com a natureza são muito inteligentes porém bem destruidores podendo destruir a casa toda se não gastar a sua energia uma curiosidade é que não é adequado tê-los com gatos ratos répteis ou aves porque eles têm ainda a personalidade de caçador bem aflorada podendo caçar aí os seus amiguinhos de outra espécie e isso não é nada legal sobre a sua pelagem é fácil de cuidar banho só de vez em quando e banho a seco já ajuda bastante e faz um ótimo trabalho já que seu pelo é bem curtinho e cinza Olá meus amigos vocês gostaram de conhecer sobre o velmarã ele é muito legal né mas o nosso raça de azê tá chegando ao fim e semana que vem nós temos a última raça dessa temporada que é o yorkipu e aí teremos novidades que eu contarei para vocês no final do vídeo da semana que vem o que vai acontecer na segunda-feira com vídeos bem ao legais e diferentes então aguarde que as novidades vem chegando mas eu não posso deixar de falar para vocês irem lá na nossa lojinha que é o meu pet em minha vida ponto pet love ponto com ponto br você consegue descontos ótimos na compra a primeira já tem cinco porcento e se você virar assinante tem dez porcento em todas as compras e o frete é grátis e sabe o que é o melhor você pode desistir da assinatura quando você quiser então não perca essa chance o lambe beijos e até a semana que vem tchau